Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando tudo sobre a nossa viagem pra rancharia e é isso mesmo, a gente está chegando e a gente vai estar explicando tudo pra vocês o dia que a gente vai, o dia que a gente vai voltar e vocês também vão estar acompanhando eu arrumando as malas para a viagem, gente mas antes de começar esse vídeo eu queria falar pra vocês uma dica que é sobre o aplicativo Viu gente, eu conheci esse aplicativo essa semana e eu estou apaixonada esse aplicativo é pra você gravar e editar vídeos curtos de até 3 minutos meus amores, eu me interessei muito por esse aplicativo porque eu vou usar ele muito nessa viagem que a gente vai fazer porque eu vou conseguir gravar tudo que eu vi de interessante na viagem editar pelo próprio aplicativo e já poder postar ele no Facebook e no Instagram gente, eu vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição do vídeo é só clicar no link que você já vai conseguir baixar o aplicativo você vai conferir tudo isso que eu estou falando agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como o aplicativo funciona gente, esse aplicativo Viu, só que interessante tanto você pode gravar o vídeo ou você pode pegar da sua galeria pra você fazer a sua edição eu vou pegar um da galeria porque eu já filmei junto com o Reginaldo e a Laurinha dançando olha só, esse é o vídeo, tá vendo? e aí a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é escolher o filtro esse aplicativo Viu, você tem vários filtros, gente são muitos filtros lindos que você pode colocar na sua edição olha só, é só arrastando pro lado que já aparece vários filtros do próprio aplicativo eu gosto desse daqui, ó, porque já ajuda aqui na edição junto com a Laurinha dançando, já combinou muito com o vídeo, ó a próxima edição que eu vou fazer, eu vou tirar o volume do meu vídeo pra mim colocar uma música do próprio aplicativo, ó eu coloquei no mudo e aqui vocês podem ver que você pode colocar textos você pode dar zoom, pode fazer várias coisas e aqui então eu vou escolher uma figurinha pro meu vídeo, gente, ó tem várias coisas legais como a localização, a data, a hora eu vou escolher uma figurinha animada olha só que legal, quantas figurinhas legais que tem o aplicativo eu vou escolher uma que tenha a ver com música, né vou escolher essa daqui, olha só que legal e aí, gente, por último eu vou escolher uma música também que o próprio aplicativo tem várias músicas legais, ó você pode escolher tem uma biblioteca gigante de música pronto, já escolheu minha música, olha só que legal e aí, pronto, gente, é só salvar aqui olha só como ele salva rapidinho e vai direto pra sua galeria do celular depois de salvo, gente, você tem a opção de compartilhar direto no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter em todas as redes sociais aqui eu vou colocar aqui então em pronto vocês viram aí como ficou legal e lindo o vídeo que eu editei pelo Viu Vídeo, gente da Laurinha dançando eu amei, meus amores eu vou usar muito esse aplicativo na viagem porque eu vou conseguir editar tanto pra postar no Stories do Instagram como colocar no próprio feed do Instagram também de ir lá e baixar o aplicativo Viu Vídeo gravar o seu vídeo editar e postar ele no Facebook com a hashtag Viu Vídeo desse jeito que tá aparecendo aqui na tela você vai tá concorrendo a vários prêmios mensais gente, eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo gente, clica no link, baixe já ele tem disponível tanto no Android como no iOS e ele é totalmente grátis, hein gente então não perca já essa oportunidade e baixe já o seu aplicativo então agora, meus amores, bora pro vídeo gente, então, agora faltam poucos dias para a nossa viagem a gente tá muito ansioso pra viajar pra ir se distrair um pouco a gente vai passar bastante dias lá em racharim então vai dar tempo da gente se espalhecer um pouco a cabeça se distrair um pouco, não é mesmo? e também vai dar tempo da gente terminar de organizar todos os detalhes da festa porque como a gente tá de longe, fica meio difícil, né? então, eu vou atualizar vocês que a gente vai viajar dia 2 de maio, tá bom gente? e também a gente vai ficar lá até mais ou menos dia 20, dia 25 de maio certo gente? a Laurinha, ela faz um ano, dia 17 então a festa vai ser ou dia 19 ou dia 20 de maio ou sábado ou domingo, tá bom gente? e aí hoje então, eu tirei o dia pra arrumar as malas gente, eu tenho muita coisa pra arrumar porque eu tenho que arrumar a minha mala a mala do Reginaldo e a mala da Laurinha e a Laurinha, gente, como ela tá fazendo um ano agora tem muita coisa que eu não posso esquecer, sabe? eu tenho que pensar em todos os detalhes porque tem essa gente, a gente tem que tá sempre prevenido então eu vou começar a arrumar as malas e vocês vão acompanhar tudo comigo lembrando que se você ver que eu esqueci alguma coisa deixem aí nos comentários Anny, você esqueceu tal coisa Anny, não esquece de levar tal coisa porque aí vai dar tempo de eu ler o comentário lembrar e colocar na mala porque, gente, é tanta coisa pra me arrumar que eu vou acabar esquecendo alguma coisa, né? então vocês podem me ajudar a fazer essa mala também tá bom gente? então agora, bora arrumar as malas comigo E aí Música Quero começar a mostrar pra vocês aqui os vestidos da Laurinha de sair, tá bom, gente? Eu separei aqui sete vestidos pra me levar pra rancharia, assim, mais chique pra ela poder sair, ó. Tem esse daqui que eu comprei novo que vocês viram, gente, olha só como ele é lindo. Vou levar ele. Esse aqui também, ó, eu comprei novo também, é muito lindo. Esse outro aqui, gente, muito lindo da Laurinha também, que é pra ela sair. Aquele outro ali também é muito lindo, também é novinho que ela ganhou. Aquele ali também, gente, novinho, bem bonito, olha só. E esses outros dois aqui são mais de inverno, né? Eles são de manguinha, que é pra sair numa noite de frio, colocar uma meia calça e fica bem bonito, gente. Então, aqui, ó, tem sete vestidos pra ela poder sair. Então, esses aqui já foram os que eu vou separar pra me colocar na mala pra ela poder sair. Agora, gente, eu separei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou levar, gente, aqui são quatro conjuntinhos. Esse daqui é o conjuntinho de saia e blusinha, certo? Aqui é o conjuntinho da blusinha e do shortinho. Aqui também é uma blusinha e um shortinho. E esse aqui também é uma blusinha e uma sainha, uma sainha short, esse daqui. Então, eu vou levar quatro conjuntinhos, certo? E aqui eu separei, gente, seis vestidos pra ela usar no dia a dia lá, sabe? Usar dentro de casa, usar assim no dia a dia. Aqui tem esse aqui azulzinho, vocês já viram ela com ele. Aliás, todos aqui vocês já viram ela com ele, né, gente? Porque esses aqui é o que ela usa no dia a dia. Então, tem esse aqui florido, o azulzinho, esse aqui também rosinha. Tem esse de bolinha, tem o verdinho e tem esse azul. Então, são seis vestidos pra ela usar assim no dia a dia. No total, gente, todos esses vestidos e esses conjuntos dá pra ela usar assim no dia a dia tranquilo lá. Assim, pra ficar dentro de casa, tá? E esses aqui são as blusinhas assim, ó, de frio, tá? De manguinha, que são mais fininhas, né? Pra mim fazer look com ela, pra colocar com calça, naquele dia que não tiver muito frio. Ou até mesmo pra colocar debaixo da jaquetinha, certo? Tem essa branquinha, tem essa floridinha aqui que eu acho muito lindinha, que é tipo uma bata. Esse aqui também é uma bata muito linda, gente. Ela ainda nunca usou essa bata, muito linda também. Tem essa rosinha aqui, ó, que tem uns strass. Tem essa que é linda também, que ela ganhou, ela ainda nunca usou. E essa daqui também, gente, tá novinha. Então, eu estou levando também seis blusinhas dessas de manguinha fininha pra mim fazer looks pra ela, tá? Pra mostrar pra vocês as coisas mais simples, então eu vou mostrar rapidinho. Vou levar algumas calcinhas, paninho de boca, gente. Aqui tem algumas meias, meia calça, joelheira. Aqui tem alguns babadores. Aí aqui eu tenho, gente, cinco bores de frio, tá? Que esses bores aqui, gente, é mais pra usar em casa. Tipo, ai, acabou de acordar e tá um dia meio frio. Aí eu coloco esses bores nela, né, de usar em casa. Aqui também tem cinco calças, assim, de frio, tipo mijãozinho. Mas também são todos novinhos, gente, ó. Tudo bem conservado. Aqui eu vou levar somente três boresinho de calor, certo? E três shortinhos, assim, também de usar em casa. Isso aqui também, gente, é a mesma coisa. Pra ela ficar em casa, assim, no dia que não for sair. E aqui eu vou levar esse macacãozinho jeans também, que eu amo usar nela. Gente, eu tinha comentado com vocês que eu ia mostrar tudo pra vocês. Todos os detalhes das coisas que eu ia levar. Só que eu fui levar agora, gente, que tem tanta coisa pra levar. Mas tanta coisa que se eu for mostrar um por um, o vídeo vai acabar ficando muito enjoativo. Vocês vão acabar pulando esse vídeo. Então eu vou resumir pra vocês que além dessas coisas que eu já arrumei, ó. Eu vou levar, gente, todas as coisas novas que eu comprei pra ela naquele dia. Todas as roupas de inverno, tudinho. Todos os sapatinhos que ela tem. Vou levar toalha de banho, cobertor de frio. Vou levar lençol. Gente, tudo que eu precisar pra ela, eu vou estar levando, gente. Também vou selecionar alguns brinquedos. A motinha dela a gente vai levar. Vou levar bastante coisa. Então eu só vou resumir aqui pra vocês. Porque senão esse vídeo vai acabar ficando enjoativo, não é mesmo? E agora também, daqui a pouquinho, eu vou começar a ver lá no meu guarda-roupa. O que que eu tenho pra levar, gente. Porque também tem muita coisa. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. E olha quem veio me ajudar a arrumar a mala. Poxa, eu vim ajudar a mamãe a arrumar a mala, minha linda. Ai, a mamãe tava com saudade de você. A mamãe tava com saudade porque você não tava aqui me ajudando. Ai, meu Deus. Mas vocês não vêm fazer isso? Não vem dar um beijo na mãe? Não vem? Dá oi, pessoal. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Dá oi. Dá oi. Oi, gente. Vocês estavam esquecendo de mim? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você não vai bagunçar a roupa que a mãe arrumou, não, né, filha? Gente, agora eu peguei algumas coisas do meu guarda-roupa. Algumas coisas, assim, que eu sei que é muito importante, que não pode faltar nessa viagem. Já coloquei tudo aqui em cima. E aí eu vou dobrando e vou colocando aqui nessa mesa. Eu tirei todas as minhas coisas aqui da minha mesinha pra caber as roupas até a hora de eu colocar na mala. Porque, assim, gente, eu gosto de deixar tudo exposto pra mim ver realmente o que tem. Pra não faltar nada, certo? Coloquei algumas do regional também. Então, aqui eu vou dobrando. Só que eu vou fazer, tipo, aquele vídeo. Sabe aqueles vídeos que as pessoas fazem? Que é, tipo, maquia e fala? Ou faxime e fala? Então, gente, eu vou fazer aqui um pouquinho dobrando roupa e fala, tá bom? É que, gente, na verdade, eu queria falar um pouco pra vocês sobre o que tá acontecendo com a festa da Lolinha. Porque, gente, tecnicamente tá dando tudo errado, gente. E, realmente, eu tô, tipo, desesperada. Eu tô com muito medo do que pode acontecer. Porque eu vou explicar pra vocês. Por a gente tá longe, como eu disse pra vocês, tá muito difícil, gente. Muito difícil mesmo pra gente conseguir um salão, uma rancharia, um local, uma casa, uma chácara. A gente tá muito difícil. Aí, o que aconteceu? Essa semana mesmo, a minha irmã e o irmão do Reginaldo ficaram responsáveis de ir atrás, gente. Pra ver se acha, pra ver quanto que é o valor, né, do aluguel dos salões da rancharia. E, gente, o engraçado é que todos os salões que a gente arruma não tem disponibilidade na data que a gente precisa. Um tem disponibilidade na sexta-feira, o outro tem no sábado, o outro tem no domingo. Aí, quando eu escolho, ah, certo, eu vou ficar com o salão que tem disponibilidade no sábado. Aí, o que acontece? Vou contar pra vocês o que acontece. O meu decorador, que é o que vai decorar a festa, não tem mais vaga no dia de sábado, no dia 19 de maio. E aí, eu fico nessa, meu Deus, vou fazer no domingo, então? Vou fazer no domingo? Aí, o decorador tem horário no dia de domingo. Mas, o salão, não achei nenhum salão disponível para o dia de domingo. Gente, eu tô assim, meio que ficando louca. E aí, o decorador quer que eu confirme com ele se eu vou fechar com ele no dia 19 ou no dia 20, que no caso é do dia sábado ou domingo. E eu não sei, gente, eu não sei se eu vou confirmar com ele esse horário, entendeu? Eu não sei. Porque eu não sei, assim, que dia que eu vou achar o salão. Então, o que eu vou fazer, gente? Tá dando tudo errado. Eu tô com medo. Eu tô com medo até de eu chegar lá em rancharia, não achar o salão. E a festa acabar sendo no quintal da minha sogra. Gente, só que não era o que eu queria, sabe? Porque, tipo, a gente vai chegar em rancharia agora. A gente tá muito feliz com a viagem, sabe? A gente tá muito ansioso por ocupar essa viagem. Só que é por mais pra eu reencontrar a nossa família, sabe? Gente, o Reginaldo, ele vai reencontrar a avó dele. Ele ainda não viu a avó dele desde o dia do acontecido com a avó dele. Então, tipo, pra gente é uma coisa muito importante a gente tá indo pra rancharia. Vai ajudar muito o Reginaldo na recuperação dele. Vai ajudar muito ele. Então, tipo, a gente tá feliz por um lado de ir pra rancharia, mas tá, tipo, triste, chateado pelo outro. A gente tá dando tudo errado com a festa. E eu, sinceramente, tô com medo. Porque, poxa, é a primeira festa que eu vou fazer pra minha filha. É um ano dela. Eu queria tanto que fosse, assim, especial, sabe? Que tivesse dando tudo certo pra que a gente fosse lá e fazer essa festa bonita, do jeito que a gente queria. Poxa, a gente conseguiu vários, né, patrocínios da roupa, das lembrancinhas. Mas parece que tá tudo conspirando pra não acontecer, sabe? E eu tô com muito medo, gente. Mas a gente vai viajar. Chegar lá, a gente vai filmar a procura do espaço. Quando a gente achar o espaço, a gente vai filmar tudo pra vocês, sabe? A gente quer manter vocês atualizados. E se por um acaso não for num salão e for lá na casa da minha sogra, a gente vai falar pra vocês também. Gente, mas eu vou fazer de tudo pra que isso não aconteça, tá? Eu vou fazer de tudo pra que a festa aconteça num lugar bem bonito e com a decoração bem bonita, feita com decorador, bem certinho. Do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente queria que fosse. Então, se Deus fizer, com Deus na frente vai dar tudo certo, tá bom, gente? Então, agora, chega de falar e vamos continuar dobrando a sensação aqui porque tem muita coisa pra arrumar. E aí 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 E aí